Você sabe o que é função afim e sabe como cai na PRF? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Olá, eu sou o Renato, sou especialista em matemática racionais para concurso público e nesse vídeo eu vou te ensinar função afim, ou seja, função do primeiro grau para a PRF. Você vai aprender exatamente aquilo que você precisa, sem ficar com teorias mirabolantes te enrolando. Então vamos lá começar. Eu tenho um recado para você, se você quer acompanhar essa aula, baixe o material da aula, o PDF, está aqui na descrição. Então é só você ir aqui embaixo e baixar. E agora vamos começar. Como é que funciona aqui no método MPP, direto ao ponto? A gente te dá a teoria que você precisa e vai aplicando e aprendendo. Qual é a definição de função do primeiro grau? Você tem que saber. f de x igual a x mais b, com a pertencente aos reais asterísticos e b pertencente aos reais, onde a é o coeficiente angular ou declividade da reta e b é chamado de coeficiente linear. Beleza? Então fica ligado. Olha um exemplinho aqui, só para você se ligar. Você tem que saber quem é o a e quem é o b. f de x igual a 3x mais 2. Beleza? E esse exemplo aqui, f de x igual a 7 menos 2x. Galera, vamos achar aqui comigo quem é o a e quem é o b. O a e o b. O a e o b. O a, pessoal, é sempre quem está com a letra e o b é quem está sozinho. Tá bom? Quem é que está com a letra aqui é o 3. Então o a vale 3. Quem está sozinho aqui é o 2. Então o b vale 2. Beleza? Quem é que está com a letra aqui, galera? Quem é que está com a letra aqui é o menos 2. Então o a é menos 2. Quem está sozinho é 7. Beleza? Não é a ordem, tá bom? É o que, galera? É quem está com a letra e quem não está. Show de bola? Então essa é a definição. Agora nós vamos aplicando e aprendendo com o método MPP. Se liga. O que é isso de aplicando e aprendendo com o método MPP, família? Gráficos. Vamos lá para os gráficos? Galera, você precisa saber que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta que está inclinada. E aí ela pode ser crescente ou decrescente. Eu vou botar aqui, tá bom? Crescente. Eu vou botar aqui a decrescente. Uma do lado da outra, tá legal? Para você entender. Presta atenção que o melhor está por vir dessa aula para a SESP. Tá? Porque eu vou te ensinar aqui. É muito poderoso. Tu vai usar muito no SESP. Crescente, galera. Vamos lá. Gráfico crescente. O gráfico aqui, ó. Para o ordenado. X e Y. Deixar aqui também, ó. X e Y. Então, vamos lá. Crescente. Proof. Decrescente. Galera, a função do primeiro grau, só de olhar, você já tem como saber se ela é crescente ou decrescente. Olhando para quando você tem a formulazinha dela. Porque a função é a formulazinha, né? Ela é crescente quando A é maior que zero. E ela é decrescente quando A é menor que zero. Então, se lembra. A maior que zero é crescente. A menor que zero é decrescente. Decrescente. Choribola? Agora vem comigo aqui. O que você tem que ficar ligado? Galera, você tem que ficar ligado nesses dois pontos. Onde corto o Y aqui é o B da função. E onde corto o X, pessoal, é a raiz da função. Beleza? Onde corto o Y é o B e onde corto o X é a raiz. Ah, isso é sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Onde corto o Y é o B da função. O B é aquela que nós acabamos de aprender. E onde corto o X é a raiz da função. Beleza? B e raiz da função. É isso que você tem que saber. E assim, na escola, te ensinam. Até em outros cursos que vão te dando um monte de teoria. Um monte de teoria e não foca no que você quer. Vão te ensinar a montar gráfico montando tabelinha. Beleza. Mas olha só. Escuta o que eu vou te falar. Se você quer montar o gráfico de qualquer função do primeiro grau. O que eu acho muito difícil de uma questão de CESP pedir. Você só precisa do B e da raiz. Mas, Renato, eu não sei quem é a raiz. Tu já vai aprender. Continua comigo. Tá legal? Você só precisa disso. Não precisa ficar botando um, dois, três, três. Para com isso. Tá legal? Crescente e decrescente. Então, guarda isso que é muito poderoso. Tá? Vem comigo. Agora, galera. Se liga. O que é o zero ou a raiz da função? Zero ou raiz da função, o que você faz? Quando pedir zero ou raiz da função, você pega a formulazinha da função que está aqui. Função é f de x igual a 2x mais 4. Toda função é formada por pares ordenados. Par, dois, ordenado, ordem. Primeiro x, depois y. Y também pode ser representado como f de x. Tá legal? Tanto faz um ou outro. Beleza? Então, determine a raiz da função. Toda vez que pedir raiz da função, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa formulazinha aqui, 2x mais 4, igualar a zero. Ou seja, onde tem y, tu bota zero. Algo desse tipo. Aí vai ficar 2x mais 4, igual a zero. E tu vai resolver. Vamos lá? Vamos resolver? Ó, 2x igual a menos 4. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. x é menos 4, divididos por 2. x é igual a menos 2. Tudo bem? x é igual a menos 2. Ou seja, qual é a raiz da função? A raiz da função é menos 2. A raiz dessa função é menos 2. E aí, se tu quiser o par ordenado, o valor de x é menos 2 e o valor de y é zero. Show de bola? x sempre na frente. Posso trocar? Pode, só está errado. Mas o valor de x na frente e o y depois. x é menos 2 e y é zero. Vou beber uma água aqui. Beleza? É assim que eu acho a raiz da função. Então, voltando aqui, se você quiser montar o gráfico, tu vai pegar o B e ali. Por exemplo, essa questão aqui. Vou montar o gráfico dela. Olha o tempo que tu vai economizar. Isso aqui eu estou falando até se tu quiser ensinar para o teu filho, teu sobrinho, tirar onda com ele, tá bom? Você precisa do B e da raiz. Quem é o B, galera? O B é... Você precisa de quem? Do B e da raiz. Quem é o B? 4. Quem é a raiz? Menos 2. Pronto. Agora é só você ligar os pontos. Pronto. Esse é o gráfico dessa questão, dessa função. Acabou. Não precisa ficar sofrendo. Tá legal? Mas eu acho muito difícil de uma prova. Você vai ver o jeito que eles gostam de cobrar, tá? Valor de uma função. O que é o valor de uma função, pessoal? O valor de uma função... Sabe o que tu faz no valor de uma função? Você substitui. Aqui está a função. F de x. Vou até reescrever. Igual a 3x mais 8. A letra A, você quer f de 3. Galera, o que é f de 3? Repara. O 3 entrou no lugar de quem? Do x. O 3 entrou no lugar de quem? Eita, ficou horrível isso aqui. O 3 entrou no lugar de quem, gente? Do x. O 3 entrou no lugar do x. Então, o que é que a gente vai fazer, galera? O 3 entra no lugar do x. O que é que a gente vai fazer? Onde tem x, botar 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 mais 8. Acabou. Entendeu o valor de uma função? O 3 está no lugar de quem? Do x. Então, onde tem x, eu boto 3. Acabou. Deixa eu montar aqui, abaixar no caso. Temperatura do ar. Quanto é 3 vezes 3, família? 3 vezes 3 é 9. Então, f de 3 vai ser igual a 9. Mais 8. Quanto é 9 mais 8, galera? 17. Então, f de 3 é igual a 17. Morreu. Caraca, é só isso, Renato? É. E vai ser feliz. Vamos para o outro. Vamos fazer aqui a letra B comigo. O que é que diz a letra B, família? Se liga. Ó. F de x. F de. Deixa eu botar mais para baixo. Aí fica melhor. F de x. Igual a 3x mais 8. Letra B. O que é que diz a letra B para nós? Letra B diz f de 4. Ai, meu Deus. O que é que eu tenho que fazer no f de 4, Renato? A mesma coisa. Onde tem x, ó. O 4 está no lugar de x. Então, onde tem x, eu boto 4. Vai ficar 3 vezes... Eita, meu. 3 ficou horrível, hein? 3 vezes 4. Mais 8. Quanto é 3 vezes 4, galera? 3 vezes 4 é 12. Mais 8. Quanto é 12 mais 8, então? Então, f de 4 vale 20. Show? Esse é o valor de f de 4. Vamos lá. Agora, vamos botar aqui, ó. F de x. Igual a 3x mais 8. Agora, vamos para a letra C. O que é que diz a letra C, família? Letra C diz f de 5. O que é f de 5, galera? Onde tem x, a gente bota 5. Onde tem x, a gente bota 5. Maravilha. Então, vai ficar 3 vezes 5. Mais 8. Acabou. Quanto é 3 vezes 5, gente? 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 8. Quanto é 15 mais 8? Fala para mim. Dá 20. Daria 25. 23, né? 23. 15 mais 8, 23. Acabou. Então, f de 5 é igual a 23. Acabou. Show? f de 5 é 23. Maravilha? Achei aí. Então, olha só. O que a gente aprendeu até agora? A definição de função. Aprendemos quem é o A e quem é o B. Aprendemos o que é a razão. Razão não. Perdão. Razão. O que é a raiz da função. Aprendemos também, galera, como o valor da função substituir ali. Agora, nós vamos aprender a encontrar qual é a função do primeiro grau. Porque com esse conceito aqui, o que eu vou te falar aqui é uma das coisas mais importantes para as provas de SESP. Óbvio que eu separei aqui só o que é importante para você. Tá bom? Para não ficar fóruns, mirabolantes, tudo mais. Nosso curso é tudo detalhado, mostrando tudo para você. Mas aqui você está tendo muito conteúdo. Essa aula é muito melhor do que muito curso que você já fez pagando. Essa aula é gratuita. Então, agora vamos lá. Dados os pontos 2, 4, 5, 7, determine a função do primeiro grau que passa por esses pontos. Você tem que achar a função. A função do primeiro grau tem essa forma aqui. Eu vou botar f de x igual a x mais b. A função do primeiro grau tem essa forma. E aí, o que você vai fazer aqui? Você tem os pontos. Agora, o que é o grande bizu? Organize os pontos. Anota aí. Dá pausa e anota, cara. Isso é muito importante. Organize os pontos de acordo... Peraí. Deleta. Peraí, Renata. Pega aí, cara. Resta isso daí, cara. Pô, conserva a raiz. Para com isso. Organize os pontos na ordem crescente do x. Escutou o que o pai falou? Organize os pontos na ordem crescente do x. Por que na ordem crescente do x? Porque tem que ser assim. Faz. Tá bom? Eu falei, faz. Ordem crescente do x. Do menor para o maior. Do x. Esquece o y. 2, 5. Então, quem vai vir primeiro? 2 e 4. 5 e 7. Beleza? Aí, ele quer achar a função do primeiro grau que passa por esses pontos. Renato, quando ele pedir para achar a função do primeiro grau, ele sempre vai fazer isso? Dá dois pontos? Sim. Vai dar dois pontos. Porque você precisa de dois pontos que vão passar pelaquela reta. Tudo bem? Vem cá, então. Aí, galera. Existem várias formas de fazer. Você pode substituir. Vai cair no sistema. Nada contra. Tudo bem. Se você faz assim, continua. Mas eu acho muito mais prático. Ainda mais tratando-se de SESP. Eu não só ensino assim para os meus alunos. Como eu reforço mais ainda quando é SESP. Porque agora eu vou te falar a coisa mais importante. Eu vou te provar com questões de provas anteriores. Que isso é a coisa mais importante que tu precisa saber. Para SESP. O que eu vou falar agora. Galera. Qual o jeito que você vai fazer aqui? Você vai achar. Tem que achar o A e o B. Você vai primeiro achar o A. Sempre primeiro. Achar o A. Tá? Achar o A. E como você vai fazer para achar o A? O A, galera. Você vai fazer essa continha aqui e vai ser feliz. Diferença. 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 Dois Y. Sobre diferença. Dois X. É isso. O A sempre vai ser isso. Diferença. Dois Y. Sobre diferença do X. O que é Y? Ó. X. Y. Por isso que a gente organiza. Então o A. A gente vai fazer isso aqui. O A. O A a gente vai fazer isso aqui. Você lembra? No A a gente vai fazer isso. O A. O A ele é muito importante. Tá? Eu já vou te falar mais coisas sobre ele. Diferença do Y. Tu pega o da frente menos o de trás. 7 menos 4. Sobre a diferença do X. 5 menos 2. 7 menos 4 dá 3. 5 menos 2 dá 3. Então, galera. Vou trazer para cá. Qual é o valor do A, galera? O valor do A é 1. Show de bola? O valor do A é 1. Maravilha? Esse é o valor do A. Maravilha. O valor do A é 1. Agora que eu sei que o valor do A é 1, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na função. F de X igual a 1 VX mais B. Onde tem A, tu bota 1, né? Então, fica F de X igual a X mais B. Show de bola? Você tem que encontrar o B. Beleza? Tudo bem? Tudo lindo? É só substituir. F de X igual a X mais B. A função é isso aqui. Vou até botar. F de X igual a X mais B. Correto? 1 VX mais B. Beleza? Agora, para achar o B, o que você vai fazer, meu filho? Para achar o B, o que você vai fazer? Se liga. Para achar o B, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer um desses dois pontos aqui e vai substituir. Eu vou pegar o menor. Como assim o menor, Renato? Desse ponto aqui. 2 e 4. Eu vou substituir. Onde tem X, eu boto 2. Onde tem Y, eu boto 4. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 mais B igual a 4. Beleza? Onde tem X, eu boto 2. Onde tem Y, eu boto 4. Lembrando que eu falei que você ainda agora, F de X é a mesma coisa de Y. Ah, Renato, eu substituí e fico assim, ó. 4 igual a 2 mais B. Filho, ó. Suvaco igual a axila. Axila igual a suvaco. Está no mesmo. Está bom? Está bom? Está bom? Está bom? Aí vem comigo. 2 está somando, vai para lá diminuindo. Então, com B igual a 4 menos 2. Eu vou trazer aqui para cima. B igual a quanto? B igual a 2. Morreu. B igual a 2. Achei a função. Tá? Então, a brincadeira vai ficar F de X. Igual a X mais 2. Beleza? Achei a função de X igual a X mais 2. Maravilha? Essa é a minha função. Matei. Deixa eu beber uma água. Show de bola? F de X igual a X mais 2. Achei a função. Vamos fazer mais uma. Dados os pontos 1 e 5, 4, 8, determina a função do primeiro grau que passa pelos pontos. Primeira coisa. A função do primeiro grau tem essa forma. F de X igual a AX mais B. Aí ele tem 1 e 5. Ordem crescente do X. Já estou botando. 4 e 8. Agora, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro, acho o... O que eu acabei de ensinar? Primeiro, a gente acha o A. Acabei de ensinar isso. Primeiro, acho o A. Como é que eu faço para achar o A? Diferença do Y sobre diferença do X. Tuf! Oito menos cinco. Sobre... Tuf! Quatro menos um. Oito menos cinco dá quanto, gente? Três. Quatro menos um dá três. Então, o A vale um. Ué, o A sempre vai dar um? Não. Para de ser preguiçoso. Calhou de dar um. Tá legal? Agora, vamos lá. Vamos ver aqui. Eu tenho que... F de X igual a X mais B. Qual o valor do A? 1. Então, é 1 vezes X mais B. Estou indo bem devagar. F de X igual a X mais B. Beleza? Essa é a funçãozinha. Agora, o que eu vou fazer, meu filho? O que eu vou fazer? Vem comigo que o melhor ficou para o final. F de X igual a X mais B. Para achar o B, o que eu faço? Eu pego qualquer um daqueles dois. Renato, dá certo com qualquer um? Dá. Mas pego o menor sempre, que é melhor. Ah, se eu pegar o maior, vai dar a mesma coisa. Faz? Não. Vou fazer o menor. Ah, vou ficar magoado. Pô, filho. Desmagou aí, cara. Ou faz, aí você. Ah, mas eu fiz e não deu no outro. Tu errou conta, porque tem que dar. Sempre dá. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Agora, vamos substituir. Onde tem X, bota 1. Vai ficar 1 mais B. Igual a 5. B é 5 menos 1. Qual o valor do B, galera? 4. Filho de bola? O valor do B é 4. Maravilha? Agora, vamos achar aqui a função. Como é que vai ficar a função? F de X igual a X mais B, X mais 4. Beleza? F de X igual a X mais 4. Essa é a função. Show de bola? Maravilha. Agora, deixa eu te falar uma das coisas mais importantes. Isso daqui eu nem botei. Tá? Você pode... Eita, tá? Um somzinho. Deixa eu tirar. Com o Shift N. Beleza. Agora, eu vou te falar uma das coisas mais importantes. Tudo que eu te falei é importante. Só que isso aqui, cara. Se tu sente, sabe disso. Tu faz as questões que caem no SESP muito simples. Muito simples, muito simples, muito simples. Galera. Toda a função... Isso não tá no material. Só vai ter acesso quem chegou até aqui na aula. Quem tá lá no nosso grupo da PRF no WhatsApp. Eu vou botar o resumo. Ué, como é que eu faço pra entrar no grupo? Entra mesmo. Porque eu vou dar um desafio pra você. Só pra quem estiver lá no grupo. O link tá aqui na descrição. O Júnior tá botando aí agora. Ó, função do primeiro grau. Se liga. Ó, função do primeiro grau. Se liga. Você tem que saber isso. É uma PA. É uma PA. O que significa dizer que é uma PA? É uma progressão aritmética. Tá sempre aumentando a mesma coisa. É uma PA. Tá? Primeira coisa que você tem que saber. É uma PA. Tá sempre aumentando a mesma coisa. Segunda coisa que você tem que saber, gente. Segunda coisa que você tem que saber. Eu vou reforçar. Porque no momento que eu falo que é uma PA, já tá aumentando a mesma coisa. O que aumenta no mesmo período sempre é igual. Que é a da PA. Eu tô reforçando aí. Pra você não ficar por dúvida. F de 5 igual a 10. E pedir pra você. E pedir pra você F de 7. Não. Vou começar devagar. F de 3 igual a 7. F de 3 igual a 7. F de 4 igual a 10. F de 5 igual a quanto? O que aumenta no mesmo período é igual. Olha o período do X. Aumentou 1. Aumentou 1. Não é igual? Então, do lado de lá. Aumentou 3. Aqui também vai aumentar 3. Acabou. Então, F de 5 eu não preciso nem fazer conta. 10 mais 3. 13. Acabou. Esse é o valor de F de 5. Isso é sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Beleza? Ali foi de 1 em 1. Então, olha pra cá. Vamos ver esse exemplo aqui. De onde sai esse exemplo? É a minha cabeça. F de 2 igual a 20. F de 4 igual a... Sei lá. 50. Aí ele quer achar F de 6. F de 6 é quanto? Vamos ver aqui. Qual o período que está aqui do X? Aumentou 2. Do X aqui aumentou 2. Beleza? Então, é o mesmo período, não é? Então, se aqui aumentou 30. Aqui também vai aumentar 30. Ficando com 50 mais 30 que dá. 80. Choribola? 80. Matou. Beleza? O que aumenta no mesmo período é igual. O mesmo período por quê? Diversas questões vão falar de ano. Então, tem que estar ligado. Lá, dois, lá. O que aumenta de um lado. Se aumentou o mesmo de um lado, do outro aumenta. Aquela mesma coisa lá. Mais 30, mais 30. Beleza? Como eu falei para você que é uma PA, tá? É uma PA. A razão dessa PA... Vou até falar assim. Vou até falar assim. Até melhorar. O que aumenta... O que aumenta... É o A da função. Vou deixar mais específico. O que aumenta de um em um. Vou botar de um em um. De um em um. É o A da função. Como assim, Renato? Vamos lá. É o A da função. Está vendo esse exemplo aqui? Esse exemplo que já está no quadro. Está até diferente. Ó. Aqui aumentou um. Um. Aumentou de um em um no X, né? Então, aumentou três. Esse é o A da função. Tá? O A é aquilo que vai fazendo a função aumentar. É a razão dessa PA. Tudo bem? Esse é o A, que é três. Até porque, se tu fizer ali, para calcular o A, como é que a gente calcula o A? Diferença do Y, diferença do X. 10 menos 7, sobre 4 menos 1. 10 menos 7 dá 3. 4 menos 1 dá 3. 3 sobre 3 dá 1. Acabou. Ué, mas Renato, aqui o A não é 30. O A é 15. Sim, o A é 15. Só que aqui eu estou aumentando de 2 em 2. Entendeu? Aí você tem que ficar ligado. Se tu fosse achar o A, diferença do Y, 50 menos 20. Diferença do X, 4 menos 2. 30 sobre 2 dá 15. Ué, furou, não furou nada, cara. Porque ali está indo de 1 em 1. Tá? Aqui está indo de 2 em 2. Tu vai mais rápido. Sabendo disso, a gente agora vai fazer questões de prova, que é o método MPP na veia. Teoria, teoriazinha, técnica 20 e 80 do método, teoria, exercício. Bora lá. Ai, meu Deus, tem texto na questão. Não cortou muito, não. Estava vendo que se cortou muito, não cortou muito, não. Vamos lá. Ó, bizuzazo. Toda a questão de sério que você for fazer e tiver texto, o que é que tu faz? Pula e vai direto no item. Vamos lá. A diferença, diferença é um menos o outro. Entre a previsão para o número de acidentes em 2011, feita pelo referido modelo linear. Ó, outra coisa. Falou em modelo linear, ele está falando duas coisas para a gente. É uma função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, é uma PA, tá? Pode encarar como as duas coisas, tá? Quando a gente fala linear. Entre o número de acidentes, a diferença entre a previsão para o número de acidentes em 2011, feita pelo referido modelo linear, e o número de acidentes ocorrido em 2011, dado no gráfico superior, é 8 mil. Então, ai, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir para o texto. Vamos lá para o texto. Considere que em 2009 tenha sido construído o modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponho que o número de acidentes no ano T seja representado por, ó, função do primeiro grau, não é AX mais B, ele só mudou o X pelo T. F de 2007 é 129 mil. F de 2009 é 159 mil. Maravilha. Então, o modelo linear tem isso aqui, ó, já peguei. F de T igual a T mais B. E eu sei também que F de 2007, ó, F de 2007, F de 2009. Pega a visão, porque o que eu te ensinei ali é muito poderoso. 2007, 129 mil. 129 mil isso. E esse daqui é 159 mil. Maravilha. 159 mil. Maravilha. Esse é o modelo linear. Aí ele quer saber, ó, a diferença entre a previsão do modelo linear, desse aí, tá? Desse que ele falou, e o número de acidentes ocorridos em 2011. Quantos acidentes foram ocorridos em 2011? 189 mil. Então, 2011 aqui, né, o que ocorreu, né, vamos dizer assim, o que ocorreu em 2011. Não é o linear, esse é o que ocorreu. Foram 189 mil. 189 mil, beleza? 189 mil, maravilha. Cara, se o modelo é linear, o que o pai falou pra você? Cara, dá uma olhada. Aumentou 2, não aumentou? Você quer em 2011. Então, isso é F de 2011, beleza? Agora vai aumentar o quê? 2 também. Vai aumentar 2 também. Opa, dá no mesmo, né? Se aqui, aqui aumenta 30 mil, como são dois períodos, é o mesmo período, aqui também vai aumentar 30 mil. 30 mil, correto? 159 mil mais 30 mil, isso daí vai dar 189 mil. Beleza? Então, isso daí vai dar 189 mil. E aí, ele falou que a diferença era 8 mil. Cara, se tu pegar a diferença, vai dar 189 mil menos 189 mil. Isso daí, por incrível que pareça, dá zero. E aí, é superior a 8 mil? Nananina, não. Nosso item está errado. Acabou. Simples assim. Simples assim. Pegou só com o que eu te falei no final. Tá? Eu falei, o final não foge, por quê? De novo comigo. Aumentou, ó. De 2007 pra 2009, aumenta 12. Período de 2. Então, de 2009 pra 2011, mais 2. Então, se aumentou 30 mil em 2 anos, a cada 2 anos aumenta 30 mil. Acabou. 189 mil. Caramba, Renato, eu achei aqui a função substituir e perder o tempo. Coisa que tu não tem. Tá legal? Coisa que tu não tem. E é isso que o método MPP faz, cara. Você aprende a interpretar as questões de matemática. Consegue ser aprovado e ter estabilidade financeira. Conquistar a tua estabilidade financeira e dar uma vida melhor pra tua família. Realizar teu sonho de ser PRF. Assim como a Rafaela realizou o sonho dela. Fala, família MPP. Me chamo Rafaela. Sou do município de Marituba, Pará. Conheci o Matemática pra Passar no YouTube através das videoaulas gratuitas. Achei o método incrível, prático e eficaz dos professores. Continuei assistindo as aulas e decidi comprar o módulo de matemática completo. Né? Ela veio pro seleto grupo dos 5%. O que é o seleto grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito, é de qualidade. Só que esse 5% é o nosso conteúdo pago, que é o nosso melhor conteúdo. Então, ela fez parte do seleto grupo dos 5% que nós chamamos, o grupo dos 5%. Beleza? Para a minha preparação em 2019, para o concurso da Banca Setup. Foi um dos melhores investimentos que fiz na vida. Ela entendeu o que é investimento. De 10 questões de matemática, no nível médio, acertei 9. Esse resultado foi pra mim uma vitória. Pois eu nunca fui fã de matemática, risos. Mas depois que conheci o método do MPP e pude comprovar que realmente funciona, esse é o grande diferencial do método do MPP. Que ele funciona, isso é raro. Quando me perguntam qual o diferencial do método do MPP, Renata, ele funciona. Isso é raro, tá aí. A matemática deixou de ser um bicho de sete cabeças. Só tenho que agradecer aos professores Renata e Marcão. Juntos conseguiremos essa vaga, Rafaela. Rafaela, muito obrigado. Parabéns. É um prazer saber dessa transformação e que você seguiu o método. E assim, você falou ali que de 10 questões, esse resultado foi pra mim uma vitória. Cara, esse resultado é uma vitória e é fruto do seu trabalho. Acreditou, seguiu o método, que é isso que tem que fazer. Beleza? E você pode ter o mesmo resultado que ela, só que na prova da PRF. Por quê? O nosso curso tá lá. Esse é o único curso do Brasil que faz você interpretar qualquer questão de matemática e raciocínio lógico, né? No caso, o edital tem raciocínio lógico, matemática, mas só cai matemática. Esse é o único curso do país, do Brasil, que faz você interpretar qualquer questão de matemática e raciocínio lógico, ser aprovado e conquistar sua estabilidade financeira, estudando apenas uma hora por dia. Isso mesmo. Se você tiver uma hora por dia, você bata o nosso curso, revisa e consegue aprender de verdade. Show de bola? Ah, mas o que tem nesse curso? Você vai ter mais de 300 questões resolvidas por nós. Você vai ter também, sabe o quê? Simulados. Você vai ter curso de exercícios, além de ter o nosso suporte ao aluno abaixo de cada aula. Se tiver uma dúvida, você pode mandar. A gente vai responder a sua questão, vai responder a questão, dúvida da aula. Então, tu não vai estar sozinho. A gente vai te dar a mão, só vai te soltar lá na formatura. Tá legal? Então, é isso. Como é que eu faço? Aqui embaixo tem o link. Clica, assista a uma aula do próprio curso, veja os depoimentos dos alunos, veja os bônus que nós preparamos para vocês e eu estou te aguardando. Beleza? Te garanto que esse investimento aqui é muito menos que aquele lanche do McDonald's no final de semana. Ah, eu não como no McDonald's. Então, muito menos que aquele almoço de domingo da família. Tá? Beleza? E esse é o investimento para mudar a tua vida e realizar teu objetivo. Agora, vamos lá. Seguir. Continuando. Não acabou. O valor da constante A em F de T é superior a 14.500. Tudo que eu te ensinei. Repara. Essas duas questões são da prova da PRF de 2013. Nesse momento vai aparecer aqui o link do vídeo que eu faço uma questão da prova, da última prova que caiu de função no primeiro lugar. Então, tu vai ver que com isso tu aprende. Tá? Então, tu não perde aqui, mas também está na descrição, se tu não vira aqui. Está na descrição, eu coloquei, veja esse vídeo que tu vai aprender, tu vai ver. Porque tudo que eu te falei aqui foi direcionado para você resolver. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que voltar aqui, cara. Deixa eu tirar um print disso aqui. Deixa eu tirar um print disso daqui que é melhor. Beleza. Botei aqui que é melhor. Ficou uns valores aqui. Ó. Só para a gente botar. Isso daí ficou. Vamos para baixo. F de 2007 igual a 129 mil. Só para a gente botar no padrão. F de 2009 igual a 159 mil. Ele quer a constante A. Repara uma coisa, família. A constante A, pessoal, é o A da função. Caramba, como é que a gente faz para achar o A da função? Caraca, ficou fácil, Renato. Muito fácil. Como é que eu faço para achar o A? Diferença do Y sobre diferença do X. Então, simbora. 159 mil menos 129 mil sobre 2009 menos 2007. Cara, lá em cima dá 30 mil. Divididos por 2, isso daí vai dar 15 mil. O A é 15 mil. Show de bola? Acabou. Esse é o A. Ele falou que é superior a 14,500. Está certo. É superior a 14,500. Certíssimo. Maravilha? Então é isso. Está aí. Em uma linha você fez a questão que você ficava sofrendo. Não deixa de ver. A outra está aqui embaixo na descrição. E também apareceu em algum lugar o card. Aqui em cima em algum lugar. Está aparecendo. Em algum lugar está aparecendo. Pega e veja. E a nossa mensagem. Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Por isso que eu falo. A diferença de você estar aqui no YouTube no 95% e vir participar. A diferença de você estar no grupo dos 5% é que você não vai estar sozinho. A gente vai estar junto com você nessa caminhada. Esse é o grande diferencial. Porque estudar para concurso é muito solitário. Você está na sua casa. Ainda mais nesse momento que a gente está passando. Você está na sua casa. Está se dedicando. E tem hora que a gente precisa do apoio. E a gente vai estar lá com você. Se tiver dificuldade nessa questão vai estar lá abaixo de cada aula o suporte ao aluno. A gente vai estar junto. Churibola? Então é isso. Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Juntos conseguiremos essa vaga na PRF. Pessoal se você chegou até aqui parabéns porque muita gente ficou pelo caminho e eu estou sendo sincero com você. Eu espero que você seja comigo também. Coloca aqui nos comentários como essa aula te ajudou. Vai ser um prazer ler e responder você aí. tá legal? Coloca sim. Aqui eu vou ficar muito feliz. E compartilha com aquele amigo que está sofrendo para a PRF. Tá legal? E inscreva-se no canal. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo que tem aqui no Método MPP. Tamo junto. Te aguardo na próxima aula aqui no YouTube ou do nosso curso no Grupo dos 5%. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente! Tchau, gente!